Mas você foi e eu fiquei Na terra que plebeu não vira rei Mas tô com Deus, não tô sozinho Saudades, MC Claudinho Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Agora puxa aquela, aquela que é braba Essa aqui, né? É Entendeu tudo Então vamos Só lave, só lave 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 Eu vou amar você Nada vai destruir esse amor Enquanto eu viver Vou tentar apagar toda dor Se eu notar E acabar Tudo por um triste Desejo que tu sejas Desejo que tu sejas feliz Você não pensou Você abusou Da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mais amares na vida Que vem para o bem Você não pensou Não Você abusou Irmão da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mais amares na vida Que vem para o bem Olha eu te amo E quero tanto Ela está correndo perigo Vai segura a vela É duplo sentido Na gira da favela Um caprichoso Vai assistir Conversa pra boi dormir Você é boi garantido Puxa o rabo dela Está correndo perigo Está correndo perigo Vai segura a vela Está correndo perigo É duplo sentido Na gira da favela Um caprichoso Vai assistir Conversa pra boi dormir E é o quê? O bubui É o boi É o boi O bubui É o boi É o boi É o boi É você mesmo É o boi É o boi É o boi Conversa pra boi dormir Aponta pro boi agora O bubui É o boi É o boi É o boi O bubui É o boi 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 Conversa pra boi dormir É o boi, é o boi É o boi, é o boi É você mesmo É o boi, é o boi Conversa pra boi dormir Não, 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 você que é o boi É o boi, você mesmo, você que é boi Eu, tu tá me chamando de boi É você, você é boi, você é boi É você mesmo, é o boi Esse vídeo é contraindicado para pessoas que levaram chifre Se persistirem um sintom, mais larga essa pessoa Cara, de verdade Suei, me diverti Me emocionei, me senti Honrado de estar Em nome da dupla, tá ligado? Me e do meu mano, que tá no céu agora Me sinto lisonjado Pela homenagem que senti Verdade A gente é fã Tá doido Vocês não estão reconhecendo o tamanho de vocês Que é muito grande também Ah, caramba E aí minha sexta-feira, né? Ah, caraca, vocês são fogo